Meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense Falar. Desde já peço a você que se inscreva no canal, é muito importante a sua inscrição no canal, porque metade das pessoas que veem os vídeos ainda não são inscritos, tá? Então se inscreve aí, você está vendo o vídeo aí pela primeira, segunda, terceira vez, se inscreve. E se gostar, dá o like, comenta, compartilha. Peço para quem você compartilhar também, fazer o mesmo, se inscrever, dar o like, comentar e compartilhar. Se quiser ajudar o canal, tem um pincel na tela, na descrição do vídeo. Tem valeu demais do YouTube também, que dá para ajudar, qualquer valor ajuda. Muito obrigado a todos que já ajudam. Me segue lá no Instagram e também no meu canal secundário, que é o Quebre Toda Cidade, beleza? E peço a você que seja interessado em ser membro do canal. Agora temos a opção aí, seja membro do canal, com dois membros já no canal. O Mauro, que foi o primeiro membro do canal. E agora o Felipe Stato, o segundo membro do canal, entrou hoje aí. Muito obrigado aí pela parceria. E vamos que vamos, né? Vamos inventar coisas diferentes aí. Assim que tiver mais membros aí, mais pessoas incentivando aí, a gente vai fazer coisa legal. Beleza? Muito obrigado. Então vamos falar aí, futebol, Flamengo, de novo. Sobre uma notícia que tem no ge.globo.com, que levantou que o Flamengo tem sete medalhões que já pode assinar pré-contrato em julho com qualquer clube, né? E aí ele mostra agora a situação de cada um, né, cara? Além da chegada dos reforços confirmados, o início de julho pode marcar início de saída de jogadores renomados do Flamengo. Sete medalhões têm contrato que se encerra em dezembro e pelo menos dois já arrumam as malas para deixar o clube, né? E o GE, a reportagem, detalhou a situação de cada um. Vamos lá. Pela legislação, qualquer jogador já pode assinar um pré-contrato com outro clube já há seis meses do término do contrato que ele está, né? Ele não conseguiu renovar até então e é sinal que o clube não quer renovar, né? Então ele vai lá e já assina um pré-contrato com outro clube para garantir a continuidade do trabalho dele e da profissão, né? E quem são esses do Flamengo que podem assinar contratos com outros clubes que acabam o contrato agora? Davi Luiz, tem 36 anos O Rodrigo Caio, com 29 anos Filipe Luiz, 37 anos Arturo Vidal, 36 anos Marinho, 33 anos Bruno Henrique, 32 anos E o Everton Ribeiro, 34 anos Destes já tem duas saídas confirmadas, né? Que é o Marinho Que vai acabar o contrato dele, né? Já era para ter saído, né? Estava negociando com o São Paulo Mas resolveu ficar até o final do contrato com o Flamengo Até por causa do salário, né? E o outro que já anunciou que não vai renegociar com o Flamengo Não vai ficar É o Vidal, né? Então esses dois vão deixar aí o Flamengo E o Vidal inclusive vai até deixar o Brasil, né? Com a certeza que vai voltar para o Chile, né? Ele falou uma vez numa live lá Que ele queria voltar para o Colo-Colo Eu acho que é para lá que ele vai, né, cara? O Flamengo não vai fazer força nenhuma Para segurar nenhum dos dois, já tá? Isso é fato E o Davi Luiz, né? O Davi Luiz é interessante, né? Ele alcançou a meta de 20 partidas Estipulado em contrato Que aciona um gatilho de renovação automática Por mais um ano Ou seja, ele já está garantido por mais um ano Se ele quiser, né? Basta o desejo de uma das partes Que o vínculo será renovado Acontece que nem Flamengo E nem jogadores estão convencidos De que a parceria vai continuar Será que o Davi Luiz não quer mesmo ficar no Flamengo? O gatilho pode ser ativado Mas uma saída não está descartada Em composição entre as partes As opções para o atleta do mercado Terão peso nessa decisão Aquele negócio O Davi Luiz, ele fala muito de Europa De votar para a Europa Inclusive o contrato dele Parece que tinha uma cláusula lá Que ele poderia voltar para a Europa Sair do Flamengo agora que ele quisesse Bastando ter um clube de interesse dele Interessado nele, né? Esse é o ponto Então, o Davi Luiz A gente não sabe Com certeza ele deve estar Esperando alguma proposta para lá E se não aparecer Ele continua no Flamengo, né? E sempre foi bem claro Que ele só está no Flamengo Porque não tem proposta para fora, né? Os próprios flamenguistas sabem disso Os bem cotados, né? Dessa turma aí Que pode ficar no Flamengo Everton Ribeiro e Bruno Henrique Estão bem avaliados Esses devem ser procurados Para renovar os vínculos O Matheus Cunha Entra na lista Porque não teve o contrato publicado Mas já está renovado O Matheus Cunha não tem nada a ver Está indo já E o Everton Ribeiro É importante para o elenco E aparece constantemente Nos titulares Então o Everton Ribeiro A gente sabe que ainda tem moral E o Bruno Henrique Tem uma cautela Por causa da questão física dele Do joelho Que operou Está se reabilitando Está voltando Fez o gol aí No último jogo Foi muito emocionante Para todo mundo Mas, né? Ainda tem uma cautela Mas está em alta no clube O cara é muito bom de bola Isso a gente ninguém nega Só não sabe ainda Como é que está a questão física E a questão Como é que ele vai encarar Essa volta aí Por causa do joelho Vamos aguardar E quem está em baixa Rodrigo Caio E o Felipe Luiz Estão com as voltas indefinidas Até porque O Rodrigo Caio Nem ele problema Sempre está machucado Joelho, joelho, joelho Então acho que Deve estar em baixa Aí no Flamengo E o Felipe Luiz A idade já Já não está conseguindo jogar Já estava lesionado Esses dias aí Então está meio complicado O Felipe Luiz É mais certo Que ele se aposente Vamos aguardar Ele está avaliando O fim de carreira E já avisou Que continuará Como jogador de futebol Se for no Flamengo Se não for no Flamengo Ele vai se aposentar 37 anos É complicado Ele sofre muito Para manter a condição de jogo E este ano Fez apenas Oito partidos Então vamos ver Flamengo Diferente Com certeza O ano que vem Muitos vão sair Dois já estão confirmados Outros Talvez não vão ser procurados Vão ter que procurar Outro clube E é bem fato A idade também está alta Dos caras E aí o que está mais novo Com problema no joelho É o Rodrigo Caio Mais constante Será que Algum outro clube Vai querer contratá-lo Também sabendo Desse problema dele Vamos aguardar Rapaz Uma proposta Que o Flamengo recebeu Está prestes a receber Segundo O bolavip.com O br.bolavip.com Dizendo que o Flamengo Está prestes a receber Uma proposta Do Manchester City Para o jogador Do Flamengo Através do grupo City Para vender Uma de suas joias Que mais chama atenção No mercado Do velho continente Os valores Chegam até os 27 milhões De euros Convertendo Para o real São 147 milhões De reais O jogador Não é muita surpresa Porque está todo mundo Atrás do cara Matheus França Mais um que está afim Do Matheus França Agora o Manchester City Balança Pelo menos o jogador Vai ficar louco Imagina o Matheus França Sabendo que o Manchester City Do Guardiola O quer E quer pagar 27 milhões Vamos ver O que o Flamengo Vai negociar Isso aí Com certeza Não vai segurar Não tem como segurar Tanto tempo Um jogador jovem Tão visado assim Pelos europeus A gente sabe disso Infelizmente Para nós Torcedores brasileiros Que nossos ídolos Vão indo embora Cedo Então complica Aí volta Já está velho Até foda Mas é isso O Meia Vem ganhando Minutos importantes Com o Jorge Sampaoli As informações Sobre as ofertas Que os ingleses Estão preparando Foi passada Primeiramente Pelo portal FlaWeb Pepe Guardiola Já aprovou O negócio E por isso O dono do Manchester City O Sheik Mansur Liberou a verba Para mais uma Contratação de jovens Talentos do futebol Sul-americano Matheus França É considerado Um jogador Com enorme potencial E só tem 19 anos Eu quero ver Não vai ter como segurar Imagina o jogador Ele mesmo Sabendo que tem Uma proposta Do Manchester City E ele vai querer ir O sonho do jogador Hoje é jogar na Europa Ao contrário Antigamente Que os caras Que eles jogavam No Palmeiras No Corinthians No Flamengo No Vasco Não O cara quer passar Por esse time Para ter visibilidade E ir embora Para a Europa Essa que é a verdade E rapaziada Vamos finalizar Esse vídeo Com uma matéria Interessante Não é muita novidade Mas Sempre é legal A gente se inteirar Sempre está atualizando Uma matéria Que tem do UOL Mas tem outros O Globo.com Por exemplo Também tem O UOL Que é O ranking Que saiu Dos times Com mais seguidores Nas redes sociais No mundo Isso é interessante Até ver Porque tem time Que o cara fala Que a torcida É terceirizada Eu vou dizer uma coisa Para você Como é que é Esse ranking O Flamengo Por exemplo É o não europeu Mais bem colocado Do ranking O 14º do ranking Então o Flamengo É o primeiro ali Não europeu De todo o resto do mundo Tirando a Europa É o Flamengo Que é o mais seguido E aí Eu vou dizer uma coisa Aí coloca aqui O Flamengo Aparece na 14ª colocação Num total De 49,7 milhões De seguidores Está à frente De clubes Como Borussia Dortmund E Atlético de Madrid E essa lista É uma lista Que pega As quatro redes sociais Facebook Instagram O que mais É Twitter Tik Tok Então O Flamengo Está aí É Instagram Facebook Exatamente Twitter Tik Tok O Real Madrid Lidera o ranking Tá Que leva em conta Essas quatro Principais Plataformas Aí Somando 363 milhões De fãs Nas quatro Segundo um estudo Do Observatório De Futebol CIES CIES Aí Aí tá Vamos O meu raciocínio O Barcelona Vem em segundo lugar Seguido por Manchester City PSG E Juventus Com os top 5 Aí Aí a pergunta Esses caras Esses caras Eu tenho certeza Que tem muita torcida Terceirizada Concorda comigo ou não? Porque são a nível mundial Então tem cara lá Que é simpatizante De outros países Aqui na América do Sul Tem um monte de gente Que fica babando Por esses caras Eu não babo nenhum não Não sei da importância dele Eu sei Mas eu pra mim Eu sou futebol brasileiro Mas beleza E muita gente Ah eu torço pro Palmeiras Mas também torço pro Barcelona Lá na Europa Ah e lá no Na Inglaterra Eu torço pro Manchester City Porra velho Torço pro Parmeiras E acabou Tá ligado? É assim que funciona Ou o Flamengo Se torce pro Flamengo Então o que eu quero dizer Que a torcida do Flamengo É só no Brasil Ah tem algum outro Gato pingado fora Mas são brasileiros também Então a torcida do Flamengo É o único aqui Que é a maior raiz Que a torcida que aparece As torcidas dos times do Brasil São as verdadeiras torcidas Porque quem Alguém sabe Algum europeu Algum americano Ou algum Sei lá australiano Japoneito Torce com algum time do Brasil Não E se tiver também É muito pouquinho Muito menos Muito menos Do que é Esses times da Europa Que são famosos De tempo Champions League E tal Então a torcida do Flamengo É a torcida raiz É a torcida do Flamengo Não tem nada de terceirizado Como a galera fala Terceirizado E esses torcedores Esses times mundiais Isso aí pra mim é terceirizado E assim ó Aí depois tem a lista Com os brasileiros O Flamengo é o décimo quarto Aí vem o Corinthians Que aparece em vigésimo Na lista O São Paulo Trigésimo segundo Palmeiras Trigésimo sexto O Santos Quadragésimo segundo O Vasco Quadragésimo terceiro O Grêmio Quadragésimo sétimo E o Atlético Mineiro Quadragésimo oitavo São esses que aparecem aí Nos top 50 Tem uns brasileiros aí Mas é o que eu digo Eu tenho certeza Que essas torcidas do Brasil São torcidas Únicas Torcidas de verdade Ao contrário dos torcedores De Real Madrid Manchester City Que já engloba o mundo Né cara Os caras Sabe Todo mundo Assiste os caras lá Focados E aí tem essa torcida Terceirizada aí Eu tenho certeza Que muito flamenguista Muito palmeirense Muito corinthiano Torce pro Manchester City Manchester United Ou torce lá pro Real Madrid Ou torce pro Barcelona Né Então Isso aí pra mim É torcida terceirizada O que não é terceirizada É a torcida do país deles Lá Aí eu concordo Tipo Torcedor do Manchester City Que morre na Inglaterra Né Beleza Eu acho que aí Já não é terceirizado Mas Pega o resto do mundo E com certeza Na internet Pega o mundo inteiro Né velho Então Mas é isso aí Só que eu queria deixar Aqui pra vocês Né Esse ranking Depois tem um Tem um ranking De 50 a mais ali Eu vou deixar pra vocês aí Beleza E muito obrigado A todos que estão assistindo Espero que tenham gostado Vamos que vamos Até o próximo vídeo Valeu